Música A sua vez agora Papai te amo Fala Maria Papai te amo Papai te amo Vai Mi Papai te amo Fala Mai Papai te amo Fala Nicolás Papai te amo Olha fala de novo Papai te amo Ô Cauêzinho, sua vez Cauêzinho Cauê Papai Papai te amo Papai te amo Vai Luizinho Papai te amo Vai Guinho, papai Eu amo Fala Vai Arturzinho Te amo Vai Luiz Papai Papai Te amo Papai Papai te amo Papai te amo Papai te amo O papai Venha volta O papai Venha volta E aí Pai Música Volta Amém. Amém. Amém.